Olá pessoal, eu vou falar em português nessa reação em outra língua, mas nós temos subtítulos disponíveis em mais de 20 línguas, então se inscreva no canal para a sua língua em deconfiguração e goste! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar a Angelina Jordan numa performance de Bohemian Rhapsody Queen. Eu estou muito ansioso por essa reação, todos os reactions que eu fiz para a Angelina, todas as músicas que eu acompanhei na interpretação dela, desde muito pequenininha até nessa fase que ela está iniciando a juventude dela, sempre coisas de muito bom gosto, sempre interpretações impecáveis, coisas muito bem feitas com aquela voz maravilhosa que a Angelina tem, que eu sempre falo que parece que ela recebeu uma alma antiga, ela tem uma carga emocional muito forte na voz. Eu estou com uma expectativa muito boa, esse vídeo foi sugerido diversas vezes, enquanto eu estive ausente aqui no reaction do Youtube e eu tenho certeza que eu vou adorar, porque a vida da Angelina é sempre uma coisa muito bela, de muito bom gosto. Mas antes da gente começar, você ainda que não é inscrito, já sabe, se inscreva no canal, já deixa aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação, porque é dessa forma que você coopera com esse trabalho, esse canal a crescer cada vez mais. Eu sempre conto muito com vocês. Também é muito importante que você assista o vídeo até o final, que você já sabe, eu não faço interrupções durante a performance do artista, é apenas lá no final do vídeo que eu faço rápidos comentários a respeito da parte técnica, mas principalmente da parte artística da performance do artista. Então vamos agora assistir a performance da Angelina, você vai ver como que o Bambam vai reagir e te vejo lá no final do vídeo, onde você vai saber o que eu achei dessa performance. Sem mais demora então, vamos aqui, vamos lá. Estamos lá, vamos lá. E agora, Blake. Já estou bem muito, eu quero simplesmente cantar para o Simón. Eu realmente quero impressa-se. Isso é o maior oportunidade da minha vida. Eu realmente espero ganhar a essa performance. Você ganou uma, certo? Você ganou uma, certo? I hope so. Miss Angelina Jordan, go out there and show Simon what you got. I can't believe you. Alright. Ah. Scouts. Hi Angelina. Hi. So nice to meet you. You won Norway's Got Talent in 2014. Yes. Congratulations. Thank you. So tell us, how old were you when you won? I was seven years old. You were seven years old. So you are now 13. 13, yes. You are 13. I've waited 10 years to sing for Simon, and I'm finally... Oh, really? So us three have nothing to do with what's going on tonight? No, we don't. What is it about Simon? He's just amazing, and he's a legend. He is. He is a legend. Yeah, he is. Angelina, I wish you good luck. Thank you. Thank you so much for being here. Okay. Can you just come up to the mic like you're gonna be here? Yeah. Anywhere the wind blows Doesn't really matter to me, to me. Wow. Too late. My time has come. Say she was down my spine. My body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Wow Oh, baby Can't do this to me, baby Just gotta get out Just gotta get out of me Yeah Nothing really matters Anyone can say Nothing really matters Nothing really matters To me Woo How 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 bem, estejam sempre conectados à boa arte, estejam saudáveis, que todo esse período passe muito rápido para todos nós, que nós saiamos dessa situação de forma mais unida, mais humana e mais próspera. Eu confio muito nisso e desejo que esse seja o nosso futuro muito breve. Conte sempre muito comigo, estejam sempre coladinhos aqui no canal do Bambam, fiquem atentas as notificações do canal, que a próxima reação pode ser a sua sugestão, quem sabe. Vejo vocês no próximo vídeo, eu tenho certeza que sim. Um abração, meu amigo, até mais. So if you stay, I must drown, honey. My eyes can't see, but I'll see you stand.